Clube da nossa cidade Clube da nossa cidade Cuja história nos dá razão Lutarámos pela vitória Com respeito e valentia Muitos momentos de glória Para recordar um dia Somos do Silves, clube com tradição Lutar até ao fim para fazer o campeão Mostrar em campo, em qualquer modalidade O suor na camisola, por orgulho da cidade Grandes e muitas vitórias Ilustram o palmarês Muitas ilustres glórias Do futebol português Respeito e humildade E vontade de vencer No Silves, és a verdade Silves, Silves, até eu morrer Somos do Silves, clube com tradição Lutar até ao fim para ser o campeão Mostrar em campo, em qualquer modalidade O suor na camisola, por orgulho da cidade Somos do Silves, clube com tradição Lutar até ao fim para ser o campeão Mostrar em campo, em qualquer modalidade O suor na camisola, por orgulho da cidade